Sarah teve uma inspiração profissional. Ela é cabeleireira e além de ser cabeleireira, ela é muito fã do Sintra. Mas na hora de se vestir... Foi você quem cortou ela. Exatamente. Você é cabeleireira, não é estilista. Precisou de umas aulinhas... Aí que tá, você precisa se entender. ...com nossos especialistas. Eu vou provar isso aqui. Tenho medo um pouco dessa estampa, mas vamos ver, né, como vai ficar nela. Neste sábado, 9 da noite... Esquadrão da Moda. Tchau.